Você sonhou com assinatura? Bom, a internauta me enviou um comentário onde ela disse que viu a sua cunhada assinar um documento no sonho. Foi bem assim, diz a internauta. Então veja bem, a assinatura, quando ela chega em sonho, ela quer dizer o seguinte, as decisões que você vai tomar, elas são muito importantes, na verdade se trata de um alerta. Não brinque com as decisões da sua vida, porque elas determinam o seu futuro. Quando o sonhador está à mercê de tomar decisões muito determinantes para o futuro, ele está propenso a ter esse tipo de sonho, tá? Então por mais belo ou formoso ou agradável que pareça o sonho contendo uma assinatura, ele é um alerta, tá? Ele quer dizer para o sonhador o seguinte, cuide, tá? Porque muitas coisas que você assume, que você se compromete, não se pode voltar atrás. Muitas decisões que você toma na vida, elas são irrevogáveis. Então, a pessoa que se vê assinando um documento no sonho, ou que vê outra pessoa assinar, o que ela precisa? De bons conselheiros. Qualquer que seja o assunto que ela esteja resolvendo na vida dela, ou que venha a surgir para ela resolver, ela precisa contar com bons conselheiros. Não tome a atitude sozinho, tá? Mas você não vai buscar conselhos com a pessoa da esquina. Você vai buscar conselhos com pessoas capacitadas. Informação é poder. Mas eu diria que informação verdadeira é poder, tá? Então, estar se informando com pessoas capacitadas e sábias para nos orientar é o melhor caminho. Para qualquer que seja a decisão que se vá tomar. Porque o sonho com assinatura está falando de decisões, né? E você pode assinar ou não documentos nos próximos dias, né? Ou meses. Mas é isso que fala o sonho, tá? Mesmo que o sentimento, lá no sonho, porque os sentimentos, eles são muito determinantes para saber o enunciado de um sonho. Porém, o sonho com assinatura, ele é um sonho tão intrínseco que, mesmo que o sentimento, lá no sonho, tenha sido agradável para o sonhador, de alegria, ou de êxito, ou de felicidade, mesmo assim, ele é uma alerta, tá? Então, a sonhadora viu outra pessoa assinando o documento. Então, ela tem uma ligação parental com a pessoa que ela viu. E ela também, com certeza, tem uma ligação astral. Isso quer dizer o quê? Que a cunhada dela tomará decisões muito importantes para a vida dela nos próximos dias ou meses, tá? Então, com certeza, são decisões que envolvem a própria sonhadora, tá? O sonho quer dizer que a cunhada dela vai tomar decisões muito importantes para o futuro daquela pessoa e da sonhadora e dos familiares ali, tá? Alguma novidade vai surgir, mas mexe com as pessoas da família, tá? Porque astralmente a sonhadora está ligada com a cunhada e parentalmente também. Então, aquela cunhada vai tomar decisões muito importantes, tá? E que diz respeito a mais membros da família, inclusive com a sonhadora. Então, se eu fosse a pessoa que sonhou, eu me achegaria mais a cunhada pra me interar mais do assunto. E até mesmo para aconselhá-la ou para ajudá-la a buscar conselhos. Porque quem sabe buscar conselhos se sai melhor em tudo. Quem consegue abrir o assunto, né? Quem não é travado, né? É isso aí, prezada internauta, prezada internauta. O que significa sonhar com assinatura. Eu espero que o meu vídeo o encontre bem, sempre muito bem, inclusive com os seus familiares. Eu sempre venho no YouTube interagir com você para que possamos nos tornar sempre a cada vez mais melhores e maiores em tudo aquilo que somos e fazemos no universo que representamos perante o todo. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, deixe um comentário se você preferir. Terei maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube. E muita gratidão por assistir o meu vídeo. Tchau.